Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo, hoje nós vamos falar aqui sobre a Copa do Mundo, foi muito falado a Copa do Mundo, o que é que ia acontecer, muitas pessoas dizendo que a França seria campeã e que o Macron seria glorificado, seria manifestado como anticristo, ok? E aí nós vamos ver aqui algumas notícias, aqui a notícia do site EuPais, um site de cunho esquerdista, comunista, mas vamos aqui a notícia, né? Macron campeão, imprensa de Putin imortaliza a euforia do presidente na promessa do retorno, não sei como é que se pronuncia essa palavra aqui, e na realidade, uma equipe francesa africana, a maioria, não a maioria, mas acredito que a metade dos jogadores basicamente eram de origem africana, ou seja, não é um time realmente de etnia francesa, e aqui ele mostra essa foto que foi muito divulgada no mundo todo, o Macron comemorando a vitória da seleção do seu país, com muita alegria e tal, muita descontração, quebrando o protocolo, e aqui o próprio Punt divulgou essa foto, tá aqui, imortalizando a comemoração, e falando aqui da quebra de protocolo e tal, enfim, e aqui o site ele começa a falar sobre algumas coisas, e fala sobre a questão do otimismo, agora que vai invadir a França, o otimismo de um país a qual prometeu retorno à sua grandeza, Macron prometeu que a França retornaria à grandeza anterior, e, não vou ler tudo aqui, mas olha aqui, Chirac, eu não sei como é que se pronuncia esse nome aqui, Chirac, era o presidente na época e não aproveitou o desvio pedagógico social daquela vitória, de modo que Macron, consciente da conjuntura política e de seu papel de timoneiro, tem diante de si uma segunda oportunidade, já não aproveitando a presença de Deschamps, no trânsito de uma época a outra, e sim recriando a convivência de uma equipe francesa africana, de filhos de imigrantes que se proliferaram como nunca os sobrenomes e as origens subsaarianas, então tá aí, Mbappé, Camarões, Otite, Dembélé, se eu errar os nomes, me desculpem, Canteci, ou seja, olha aqui a maioria do time, eu falei a metade, mas a maioria aqui do time, se esses aqui forem os, alguns aqui são titulares, a maioria do time aqui é de outras origens, né, então um time muito misto, e aqui o final aqui do texto, vamos lá, Macron se ungiu presidente dos Campos Elíseos, a Pirâmide do Louvre, a Estátua Equestre de Luiz XIV e o Arco do Triunfo Napoleônico abasteceram a dramaturgia messiânica e providencialista que Vladimir Putin completou com a fotografia para a história e para a histeria, Macron campeão. Muito bem, essa aqui é a notícia, com certeza você já deve ter visto muitos vídeos nesse aspecto, de pessoas falando sobre esse assunto especificamente, que agora sim se manifesta o anticristo, né, Macron agora é, está no topo, está nas alturas, está, né, de bem com a vida, será que é isso mesmo? Bem, aqui é um artigo, eu vou deixar aqui muito claro para vocês, aqui é um artigo de opinião, ok, deixa eu ver se aparece aqui embaixo, não tem aqui, mas esse aqui é um artigo de opinião, ok, não é uma notícia, né, a única notícia aqui de fato é a foto, a comemoração, a comemoração, a agitação, mas se você quer uma notícia real do que acontece na França, depois de Macron ter ganhado a Copa do Mundo, sem opiniões, sem blá blá blá, sem achismo, olha aqui, outro lado da moeda, site Exame, um site de cunho mais capitalista, mas eu acho que é de esquerda também, tanto que foi comandado por esquerdistas no Brasil por muitos anos, então, os dois sites, posso dizer, que tem uma vertente parecida, embora que a revista Exame, né, ela seja muito mais voltada à questão financeira, financeira, financeira e política, né, olha só, Copa aumenta a confiança de franceses, mas não popularidade de Macron, tá vendo aí, só 39% dos entrevistados, isso depois da Copa, olha a notícia aqui, dia, deixa eu ver a data aqui, dia 16, ok, dia 17, um dia depois, saiu a pesquisa, 39% apenas disseram que Macron é um bom presidente, uma queda de dois pontos percentuais em relação à sondagem, à pesquisa feita em 26 de junho, ou seja, há um mês atrás, foi feita outra pesquisa e ele estava com 41% de aprovação como um bom presidente, agora ele está apenas com 39%, tá aqui, isso aqui é um fato, que alguém pode dizer, ah, mas essa notícia pode não ser verdade, né, porque quando você não quer acreditar em uma coisa, você procura tudo para discordar, bem, que anticristo é esse, que permite que os jornais mintam sobre ele, denegrindo ou rebaixando a sua grandeza, a sua glória, não tem como, né, olha aqui, conquistar a Copa do Mundo transformou os franceses pessimistas de longa data em otimistas, os franceses, mas não elevou a popularidade de Emmanuel Macron, mostrou uma pesquisa nesta terça-feira, ok, ontem, pesquisa de ontem, cerca de 62% dos franceses, é, disseram que agora estão otimistas com o futuro, ok, isso aqui é de forma geral, não tem nada a ver com o Macron, ganhou a Copa do Mundo, é, leva o otimismo da nação, é óbvio, se o Brasil também tivesse ganhado a Copa, não teria mudado em nada a nossa conjuntura política, mas nós estaríamos mais animados, pelo menos, a maioria da população estaria mais otimista, mesmo sabendo que não tem nada a ver uma coisa com outra, as pessoas ficam mais otimistas, ok, olha só, em março de 2016, Odoxa, eu acho que é essa pronúncia, fez uma pesquisa, 53% se diziam pessimistas, né, e agora o número inverteu, né, a maioria se diz otimista, 82% acredita que a vitória da França fortalece o orgulho nacional, 39% diz que terá impacto na sua própria moral, moral das pessoas, ok, não do Macron. Segundo a pesquisa francesa, depois da vitória em 998, não melhorou a aprovação de Macron, mas segundo a conquista francesa da Copa, depois da de 98, não melhorou a aprovação de Macron, apesar das fotos do líder de 40 anos esmurrando-a em comemoração diante das façanhas da seleção em campo, terem viralizado nas redes sociais. Só 39% dos entrevistados pela Odoxa disseram que Macron é o bom presidente, você está vendo isso aqui? 39% dos franceses, não é de brasileiro não, 39% dos franceses acha que ele é um bom presidente, e 61% que não, tá aqui, você quer mais o que? Cadê a glorificação do Macron? Cadê a manifestação do anticristo? E veja que aqui a notícia, olha como aqui a notícia é baseada em uma informação, hein? A vitória não terá tido o mesmo impacto na população de Emmanuel Macron que a de Jacques Chirac, ou Chirac, não sei como é que pronuncia, é em 1998, ou seja, aqui, esse site aqui que não fornece nenhuma fonte, o Eu o País, é apenas uma opinião, diz que o presidente na época em 98 não foi fortalecido, e que o Macron poderia ser fortalecido, porque a notícia aqui é de 2000, é do dia 16. Porém, o que é que se confirmou foi o contrário, o presidente de 98 que eles disseram que não tinha saído fortalecido, segundo o próprio presidente da empresa que faz as pesquisas, diz que sim, foi fortalecido, e já o Macron saiu enfraquecido, ok? Está aqui a notícia, não precisa eu dizer mais nada, Emmanuel Macron não foi glorificado, não melhorou sua aprovação sequer na França, ao contrário, piorou, mas você continue, né? Já que você gosta de ouvir mentiras, continue ouvindo os mentirosos, ok? Mas está aqui, contra fatos não há argumentos, anticristo manifestado na Copa falhou.